Trabalhar por 20 ou 30 anos em uma empresa não é para qualquer um. É preciso muita dedicação e responsabilidade para construir uma carreira tão bonita e sólida. E a ArcelorMittal Tubarão, que valoriza esses profissionais, realiza todos os anos uma bela homenagem para seus empregados. A ArcelorMittal Tubarão realiza todos os anos uma homenagem aos empregados que se dedicam à empresa há 20 e 30 anos, como uma forma de reconhecimento pelo trabalho prestado. Afinal, o sucesso da companhia se deve à dedicação e seriedade de todos eles. E cada um dos homenageados recebeu um relógio personalizado e um certificado. Uma emoção muito grande acreditar no trabalho que a gente fez até agora. Deu certo, a gente contribuiu para o crescimento dessa empresa como um todo. Sente feliz de ver a gente completando 30 anos e deixando um legado para as pessoas que virão depois. E qual o sentimento que você tem para com a ArcelorMittal Tubarão? Eu sou suspeito a falar, porque é uma vida, a gente aqui dentro acompanha várias fases da empresa até se tornar ArcelorMittal Tubarão. E nessas fases, tenho certeza que o trabalho que a gente pôde contribuir, o crescimento dessa empresa, eu acompanhei essa evolução. Uma empresa forte, uma empresa que tem crédito no mercado, uma empresa sustentável, que eu acho que é importante falar isso, uma empresa que não está só preocupada com lucro, mas de dividir essa parcela com a sociedade, mantendo a sua sustentabilidade no seu processo. É um orgulho muito grande, né? Porque, assim, é uma conquista que a gente alcança a cada dia. E a empresa valoriza muito o empregado, é uma multinacional, ela se faz presente em muitos momentos na vida da comunidade e dos próprios empregados com os valores que ela incute na gente. Então, assim, é uma felicidade muito grande. Esse é um evento que a gente faz todo ano, para homenagear os nossos empregados que estão completando essa data, que é uma data tão importante, né? 30 anos, 20 anos, é quase uma vida dedicada aqui, ao dia a dia da nossa empresa. Então, é com certeza algo que a gente tem que celebrar, tem que comemorar e tem que agradecer. E hoje nós estamos mais uma vez, né, nesse evento, como você pode ver, né, nesse evento hoje nós temos mais ou menos um pouco mais de 200 pessoas que estão completando 30 ou 20 anos de casa. Então, é uma coisa muito importante para a gente estar aqui junto com eles, agradecendo todo esse período de cooperação. Eu acho que, coisa importante nesse evento também, né, isso é como se fosse um período de prestação de contas da empresa, né? A nossa empresa não é feita só de equipamento, de investimento, de tecnologia. A nossa empresa é feita fundamentalmente pelas pessoas que trabalham aqui. Então, é uma empresa que reconhece, né, o trabalho das pessoas que contribuíram, né, para o resultado que a gente tem, pelo fato de a gente ser quem é hoje aqui na nossa região. Então, tudo isso é trabalho dessas pessoas que estão aqui. Aplausos 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 Aplausos